Olá amigos e amigas que acompanham aqui o canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Não! Eu tô muito bem, então sem mais enrolação, bora pro vídeo! E o prazo de entrega da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, do ano base de 2020, foi prorrogado para 30 de abril. De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a medida visa garantir o envio das informações pelas empresas que estão enfrentando dificuldades devido aos problemas da área da saúde que estamos enfrentando não só no Brasil como no mundo inteiro. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que a RAIS é uma obrigação anual na qual as empresas devem enviar informações trabalhistas referentes ao ano base de 2020, bem como eventuais correções de anos anteriores. Os programas GDRAIS e GDRAIS genérico, bem como o manual de orientações da RAIS, estão disponíveis no seguinte site www.rais.gov.br que é este que aparece aí no seu vídeo, onde você poderá fazer o download e instalar o programa da RAIS para poder enviar as suas informações. Também está disponível as informações aí das novidades deste ano de 2021. Mas basicamente é isso, pessoal. A RAIS segue normal aí com a novidade que agora o prazo de entrega foi prorrogado para 30 de abril. Olha que notícia boa! Vamos compartilhar para mais pessoas ficarem sabendo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se você acompanhou o vídeo até aqui, compartilhe ele em todas as redes sociais para ajudar a informação chegar mais à frente. E é isso aí. Valeu, Deus abençoe a sua vida e até amanhã.